Olá pessoal, estamos no ar com você com o dinheiro de hoje, o seu programa sobre investimentos aqui nessa parceria entre a Condinheiro e a BMC News, para trazer para vocês, principalmente os do mercado, que faz o mercado financeiro braseiro acontecer por um bate-papo leve, mas sempre com o intuito de tornar você o investidor melhor a cada dia, conversando aqui com gestores, participantes de mercado, empreendedores, as pessoas que constroem esse mercado, colocam seus tijolinhos no mercado financeiro brasileiro. E hoje nós vamos falar com o Luiz Aires, que é sócio fundador da Etipartners, vamos falar um pouquinho sobre o mercado real, falar um pouquinho sobre asset allocation, sobre seguir alguns movimentos, inclusive que a gente estava conversando aqui nos bastidores, sobre ler corretamente ciclos de beta, né Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Um prazer receber você com o dinheiro de hoje. Obrigado Felipe, obrigado pela oportunidade de falar com seus espectadores. Maravilha Luiz, eu queria começar justamente disso, vocês acompanham as carteiras dos clientes e a gente tem uma infidança de uma maneira geral, eu lembro de um gráfico que a gente fez lá na Com Dinheiro, que você basicamente monta uma correlação de taxa de administração média de fundos e taxa de juros, né? Essa falsa correlação se aplica a muitas coisas, né? Com o crescimento e taxa de juros, porque como se você tem o delay nas curvas, parece que duas coisas correlacionadas, eventualmente são até causais, mas a causalidade é exatamente inversa por causa dos ciclos, né? E a gente vê uma... é muito duro de explicar que quando todo mundo fala que a taxa de juros vai cair, a curva já precificou, então isso não vai mais capturar a alfa na gestão do duration, quando todo mundo fala que vai subir, isso já deveria ter se posicionado, porque os prêmios já foram comprimidos, provavelmente os títulos pré e a bolsa já sofreram. E a gente está num período em que essa troca de pernas está recorrente em espaços de tempos um pouco menores. Como tem sido o diálogo com os clientes e a própria gestão das carteiras, para você não cair na armadilha de... Sabe que no começo do ano todo mundo comprando pré porque juros ia cair, e aí depois quando você, na verdade, essa queda não se confirmou, um monte de gente, inclusive muitos fundos tomando a invertida. Como é a conversa com esses clientes para garantir um posicionamento pensado de longo prazo, que você não caia nas curvas inversas do beta? Ou seja, o que você está dizendo é que ninguém sabe nada, né? No final das contas, acho que eu... Dado que ninguém sabe nada, como os países são de carteiras? Acho que essa é a melhor forma de trazer a pergunta. Isso acho que é uma verdade, assim. Eu acho que o nosso papel, como agente fiduciário, eu acho que tanto na indústria de asset quanto na indústria de wealth, elas se convergem num ponto de confiança. E o que a gente tem visto, talvez, no último ciclo, é que a capacidade da gente prever o futuro é muito baixa. Muito, muito, muito baixa. O que a gente se propõe a fazer lá na ETE, de uma forma muito diligente, eu acho que isso talvez seja o nosso grande diferencial para outras casas. A gente se propõe a ter uma leitura correta do cenário que a gente está vivenciando agora, e ter uma diligência muito grande com o mandato que o cliente nos dá. Perseguindo o que, na boa prática, se diz do suitability, do IPS do cliente. É muito difícil você ter uma leitura de prospectiva de cenário. A gente, particularmente, acredita muito naquela história dos ciclos que o Howard Marks fala bastante. e qual o ponto do ciclo a gente está e qual que é a carteira que o investidor deveria, dentro do seu suitability, carregar. Eu acho que, partindo desse princípio, a gente tem uma divisão muito importante do papel de uma gestora e de uma wealth manager. De novo, ambos partem do princípio da confiança, mas no mandato de wealth, você faz a gestão do patrimônio do cliente, mas com outras responsabilidades que não só tangem ganhar ou perder dinheiro, não só tange qual que é a relação risco-retorno ideal que o cliente está buscando para tocar o patrimônio dele, mas olhar o balanço completo do investidor. O que é o balanço completo? Olhar o passivo do investidor, olhar qual é a estratégia de planejamento tributário que o cliente busca, planejamento sucessório, se a família tem ou não uma agenda de filantropia. Então, ali no wealth, tão importante quanto você tem uma boa análise de mercado e de cenário, é você ser diligente para conseguir ajudar o cliente a entender o que a gente está fazendo e se o que ele está pedindo é exatamente o que ele espera que a gente entregue. Então, acho que se a gente começar nessa agenda, já fica muito mais fácil atender o cliente do que normalmente as outras casas se propõem a fazer uma venda mais complexa. O ponto aí vai nos fundamentos da economia de finanças modernas. Você, como wealth, você está para atender, maximizar a utilidade do cliente, que eventualmente passa pela construção de patrimônio. mas em um momento razoável da vida, esse é um pedaço proporcionalmente pequeno. Mas como você vai direcionar esse patrimônio e para quais finalidades, para atender as necessidades do cliente, pesa muito mais. É, sem dúvida. Eu acho que uma coisa que é importante, quando um cliente entra em contato com a gente, é o prósperto, um cliente já da base, você entender o cliente, eu acho que é uma coisa muito importante. Normalmente, esses clientes, essas famílias, já têm um patrimônio relevante. Eles não estão ali para ganhar mais dinheiro. E aí, eu acho que eu faço uma crítica muito pontual às gestoras, o Elfes de hoje em dia, que é ter pouca diligência em entender o seu cliente. Existem dois tipos de clientes. Existe o investidor, existe o rentista. Não tem nenhum problema ou demérito em você estar do outro lado, entre um e o outro. Mas a partir do momento que você entende o teu cliente, eu acho que fica mais simples você entregar o que ele te pede, o que ele precisa. E aí, vale lembrar que uma vez que você é um investidor, você só consegue fazer dinheiro no mercado sendo contra-cíclico, comprando relativamente barato para poder vender no preço de mercado. E é muito difícil você ser contra-cíclico, porque, no final dos contos, quanto mais tempo você está posicionado em um ativo e ele não converge para o preço que você quer, pior vai ser a sua taxa de retorno. Ao mesmo tempo, se você é um rentista, eu, particularmente, estou super otimista para o período que a gente está vivendo agora, porque talvez a gente nunca tenha visto tantas oportunidades na mesa, seja em renda fixa, seja em renda variável, com ótimos retornos. Então, você entender o cliente, eu acho que talvez, tanto na indústria do asset, quanto na indústria do wealth, é o grande segredo do business. Expor ao risco o rentista não faz sentido, assim como você esperar que o investidor se contente com a navegação do ciclo, provavelmente vai ser uma sub-otimização. Não, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Lembrando que não existe retorno sem risco, a gente costuma brincar que a gente no Brasil aqui é o sapo na panela. O que é o sapo na panela? Ah, você tem um juro nominal que é o CDI de, sei lá, 11, 10, 12%, qualquer coisa nessa magnitude. Ah, você tem um juro real de 6%, 6,5, 5,5, qualquer coisa nessa magnitude. Mas existe um risco atrelado a você estar posicionado nesses ativos que nós brasileiros normalmente não levamos tanto em consideração. Mas, dito isso, acho que é uma agenda que ainda tem que ser muito debatida para frente. Deixa eu pegar essa deixa para te perguntar como vocês costumam olhar, o que vocês costumam avaliar ao ponderar participação na carteira de ativos offshore? Boa pergunta. Eu acho que, antes disso, acho que a grande discussão que hoje tem no mercado é qual que é a parcela que o investidor deveria ter fora do Brasil. Até uma coincidência, na semana passada, eu estava com um investidor que tem um patrimônio relevante e muita coisa no mercado imobiliário, muita coisa em ativos não líquidos, ainda executivo. E aí, quando a gente foi conversar sobre a parcela dela internacional, era algo perto de 10%. E aí, fica uma grande reflexão, o risco empresarial já é em real. O risco da maior parte dos ativos já é em real. Será que faz sentido ter uma posição de 10% fora do Brasil? Eu acho que essa é a primeira grande reflexão. Quando a gente vai falar com o cliente e entender qual é o portfólio ideal, acho que o grande segredo é a diversificação com correlação baixa. E aí, acho que olhar o mercado internacional faz muito sentido dentro do portfólio do cliente, visando a descorrelação de ativos. A boa notícia é que, até mais no exterior do que aqui no Brasil, você tem ativos como ETFs muito baratos, com alta liquidez e de fácil reposicionamento de portfólio, se for o caso. Então, acho que talvez esse seja o grande segredo que o investidor brasileiro ainda não vê. Uma coisa que é interessante, que normalmente os clientes perguntam muito, já indo de encontro com a análise política, é, ah, putz, o Brasil vai quebrar, ah, o Brasil vai passar, vai virar Argentina, vai virar Venezuela. E uma coisa interessante desses dois casos é que o patrimônio desses dois países, das pessoas desses dois países, sempre foi muito internacionalizado. E uma coisa que a gente tem uma convicção muito grande é que o Brasil nunca foi para os extremos, justamente porque a poupança do brasileiro sempre foi muito em reais, principalmente do establishment político e empresarial. A gente vê esse establishment empresarial cada vez mais internacionalizado, coisa que o investidor brasileiro médio, mesmo o investidor do segmento high, ainda não é. Eu acho que esse é um ponto de fraqueza para aqueles que acreditam que no longo prazo o Brasil tende a não ir para os seus extremos. Acho que é um ponto de atenção que o investidor médio deveria olhar. Hoje as grandes famílias, as grandes empresas, estão cada vez mais internacionalizadas, coisa que esse segmento do high no mundo de wealth, ainda não tem uma convicção tão grande. Se a gente for lembrar que diversificação e correlação baixa é a chave para você ter um portfólio equilibrado, internacional faz muito sentido para o investidor. A construção da correlação, você comentou bem, tem um ponto importante de como as nossas outras rendas já são vinculadas justamente com o mercado em que a gente está sediado. Então, se você é um executivo, o impacto da economia brasileira já reflete na sua renda. Então, você deveria aproveitar a parte líquida para se posicionar de uma forma descorrelacionada. Mas tem um ponto do... O senhor comentou logo no começo da conversa sobre olhar para o passivo. A gente tem gastos contratados em dólar na carteira. Então, é importante também olhar para como a sua... para como a sua... como o seu passivo também é dolarizado para adequar o ativo e deixar uma proteção rede natural. É muito dolarizado, e as pessoas tendem a subestimar esse repasse na nossa inflação diária. E aí, obviamente, quando você pensa na inflação direto no IGPM, que tem um... um link com o dólar muito forte, mas, de forma geral, desde o pãozinho até o plano de saúde, a probabilidade de você ter uma inflação acima do IPCA com o movimento do câmbio se depreciando, o real se depreciando, é muito alto. Agora, normalmente, as pessoas não olham essa variável. É uma coisa muito interessante. A pessoa fica muito em finanças comportamentais, fica muito focada naquela história do CDI, ou do juro real. Às vezes, nem tanto o juro real, mas o CDI. Ah, estou ganhando juros nominal, 10, 11, 12%. Para mim, está bom. Então, acho que é uma coisa que, gradativamente, a gente vai ver mudando no futuro próximo. E tem uma questão, você comentou do sapo na panela. você se acostuma com uma carteira que é super concentrada e um fator de risco só, no caso do DI. Aí, quando nós tivemos aquela derrubada de juros lá atrás, sai todo mundo desesperado para tentar conseguir 7% ao ano pré. Porque você se acostuma a olhar a sua carteira como se 10, 11% está bom, então não vou olhar outras coisas. Mas o mundo não vai ser assim sempre. E a ideia é que essa curva se desenhe de uma forma a levar ou as coisas para patamares mais razoáveis, ou se o Brasil for construir patamar de juros de dois dígitos ad eterno, provavelmente a economia vai para o espaço também. Então, esse é um cenário que ficar com juros a esse patamar constantemente onde você possa deitar o inverso esplêndido é um cenário que com profissões de futuro basicamente não existe ou por um motivo ou pelo outro. Ou a economia vai melhor e isso abaixa, ou a economia vai pior e isso provavelmente você não vai querer ter todo o seu dinheiro em reais. Não, sem dúvida. Acho que essa é uma premissa super válida. A boa notícia é que a gente tem visto o investidor aberto a escutar essa diversificação internacional. Lembrando que é muito difícil a gente prever o futuro mas historicamente o juros real no Brasil sempre foi entre 4% e 6% em momentos de estresse como a gente está vivendo hoje mais próximos dos 6% em momentos mais tranquilos mais próximos de 4%. A grande dúvida é o quanto que uma sociedade como a nossa aguenta pagar 6% de juros ao longo do tempo. Por isso que eu vejo o momento atual com certo otimismo porque parece que os preços dos ativos já estão muito estressados e hoje parece um momento muito mais interessante de você fazer o tático do portfólio do cliente do que foi em 2021-2022. Uma coisa interessante disso, Felipe é o seguinte a estrutura de como funciona a indústria de assets e o wealth no Brasil é uma estrutura muito controversa. Olha que coisa interessante quando o juros no Brasil foi para 2% o que que o banqueiro ou o gestor ou o consultor proativamente ou reativamente fez com o seu cliente? Pegou o telefone e ligou e falou o seguinte olha você me paga meio por cento ao ano para eu prestar um serviço de gestão consultoria só que agora o juros foi para 2%. Putz agora para eu justificar você me pagar eu tenho uma brilhante ideia vamos tomar mais risco porque o juros está 2% para você pagar meio por cento para mim de taxa de consultoria gestão a gente vai ter que tomar mais risco o que você acha que aconteceu de 2022 para cá estão todos os portfólios aí rodando aquém do esperado perto de 80 70 90% de CDI então eu acho que de novo a gente volta naquela história do dever fiduciário de você entender o cliente e tomar risco no momento que faz sentido para o cliente para o portfólio condição de mercado leitura do cenário macro em qual ponto do ciclo a gente está é muito interessante de 2022 para cá a performance tem sido muito sofrida e talvez o ponto mais importante foi não ter entendido qual que é o mandato do banqueiro do consultor do gestor para o seu cliente especialmente tem uma ida para o risco no risco que o cliente não vê que a gente teve um movimento importantíssimo de ida para crédito privado que eventualmente o o cliente não tem expertise em análise de crédito de companhias não vamos levar em consideração que na grande maioria das vezes de novo isso não é um demérito até porque eu tenho dente mas eu não entendo nada sobre o mundo de dentista eu contrato um dentista para me ajudar eu contrato um cardiologista para me ajudar no meu coração o cliente não tem obrigação nenhuma de entender de finanças ou entender de alocação de portfólio ele nos contrata justamente para nos ajudar então no final das contas você tem um bom profissional que te ajude faz total diferença isso serve para crédito serve para renda variável isso serve para multimercado de novo entender o cliente eu acho que é a coisa mais importante que tem e estar do lado dele na equação porque normalmente o o o banker ele trabalha para o banqueiro o o assessor ele trabalha para o escritório de assessoria é é muito importante você ter um profissional que como médico te ajuda na sua saúde é te ajude nas suas finanças agora você comentou um ponto que é muito interessante essas assimetrias essas desproporcionalidades muitas são causadas pelos próprios desenhos modelos de negócio como você comentou normal que o banker trabalhe para o banco vai ser remunerado pelos fios de distribuição se você tem um título que é mais difícil de colocar a empresa está mais disposta a pagar para colocar e o banco mais disposto a pagar a comissão para o banker é quase estrutural agora você tem um modelo por exemplo você comentou no período de juros a dois eu tenho uma carteira que é o consultor é o gestor de carteiras cobra meio por cento é ao ano e esse meio por cento pesa em cima dos dois como equacionar isso para ter uma estrutura de remuneração que não contamine esse alinhamento eu gosto de dar os exemplos fáceis da gente entender a gente não vai no médico para encontrar um problema a gente vai no médico para realmente confirmar que está tudo bem você vai no cardiologista para ele não te falar que seu coração vai parar acho que a analogia é um pouco a mesma não importa qual que é o juro não importa se o juro é dois e você está buscando CDI mais 3 no seu portfólio se o CDI é 10 e você está buscando CDI mais 3 no portfólio o importante é que aquele profissional que você pague preste um serviço onde você sinta confiança naquela assessoria então eu acho que isso é uma coisa difícil do cliente colocar na prática mas é a realidade eventualmente você está pagando para o seu consultor para o seu wealth manager para o seu asset manager seja lá como qual é a prestação de serviço que os vincule para te falar as verdades para falar que você tem que correr 3 vezes por semana para você não ter um problema cardíaco ao longo do tempo não para vou pagar o médico para ele me dar a notícia ruim então no final das contas eu acho que essa cultura do brasileiro que tem uma dificuldade sim de pagar por serviço ao longo do tempo eu acho principalmente pelo que a gente está vivendo agora portfólios há 48 60 meses abaixo do CDI será que não valeria a pena ter uma relação transparente de exclusividade onde o teu consultor gestor te fale que não é a hora de tomar risco será que essa equação não teria sido muito mais barata entre aspas você ter pago 0,5% para o teu assessor falar assim não é a hora de tomar risco muito provavelmente o Sportifal estaria numa janela de 48 60 meses muito melhor do que estariam hoje taxa de performance para essa carteira ajuda ou atrapalha no alinhamento Felipe resposta simples para problemas complexos normalmente dá errado é eu acho que tudo depende do teu alinhamento com o cliente eu acho que em alguns momentos ou em alguns modelos pode dar certo em alguns momentos pode ser contraproducente eu acho que não tem uma resposta exata para isso eu acho que depende muito da relação com o cliente e o mandato que ele te te proporciona então eu acho que funcionam os dois até para ajudar quem está assistindo em casa porque eu trouxe essa pergunta para o Luiz justamente tem que aproveitar que os convidados que tem para lançar as perguntas difíceis essa pergunta não é trivial porque o intuito quando a gente quando criou-se quando se concebeu a taxa de performance é justamente para um alinhamento quanto mais a sua carteira performa melhor você vai só que o que tem de contraponto que o Luiz está trazendo é poxa mas eu também posso me expor a mais risco para aquele component de retorno que eventualmente me desadequo então esse alinhamento é muito tênue sem dúvida e depende muito do mandato que o cliente o que ele espera te contrata então se eventualmente o cliente buscar um mandato que efetivamente impulsiona nós gestores a tomar risco eu não vejo problema na cobrança de performance mas é importante até que o cliente perceba que ele está dando esse incentivo sem dúvida sem dúvida e aí a gente volta na história de você entender o cliente se é um cliente que tem um viés mais de renda se é um cliente que tem um viés mais de de investimento como investidor então de novo eu acho que essa pergunta é uma pergunta muito ampla que a resposta está baseada em você conhecer o cliente estamos batendo esse papo com o Luiz Ayres sócio fundador da EdPartners falando um pouco sobre o mercado de work management no Brasil como a dinâmica com o cliente entender o cliente e os ciclos pode ajudar a promover um serviço melhor um serviço mais adequado que encaixe justamente essas oportunidades de mercado com as demandas necessidades de cada cliente agora nós vamos para um breve intervalo daqui a pouquinho estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje Olá pessoal estamos de volta aqui para o segundo bloco do Você com o Dinheiro de Hoje batendo papo com o Luiz Ayres que é sócio ou fundador da EdPartners falando um pouco sobre o mercado de work management sobre a adequação dos ciclos e as carteiras de investimento dos clientes como o cenário vai se adaptar a cada perfil de investidor ou de rentista como a gente pode preparar a carteira de investimento para adequar as necessidades desse cliente a gente tem um primeiro bloco conversou sobre esse pedaço também de internacionalização como a sua carteira vai respondendo para adequação de ativos e passivos pela própria natureza dolarizada nas nossas despesas ao longo do tempo e você comentou bastante e super importante sobre a aderência a cada perfil de cliente e como essa os diferentes perfis de clientes impactam no asset allocation e também na parcela de investimentos globais que vão entrar na carteira uma pergunta importante Felipe assim uma coisa que como que a indústria funciona tá basicamente os grandes as grandes gestoras os grandes wealth que olham a gestão patrimonial elas tem lá um um perfil conservador moderado agressivo e o o o negócio o business de wealth é um business assim como de asset também é um business de escala muito grande então basicamente quando vem um cliente novo vem um próximo te taca ali dentro do dentro daquela caixinha e conversamos daqui seis meses pra ver o que aconteceu a gente tem uma filosofia um pouco diferente até por não sermos um negócio de de escala grande a gente é uma gestora de nicho pequena e vamos continuar assim durante um bom e longo período a gente faz uma análise muito detalhada e muito customizada pra criação do portfólio do investidor é óbvio que a gente tem parâmetros táticos de movimentação entende de uma forma geral o que é um cliente moderado o que é um cliente conservador e agressivo mas a ideia na ETE é que as coisas sejam feitas com muita diligência e de forma individual e aí vai muito do perfil do cliente eu acho que uma das grandes críticas que eu tenho ao modelo de gestão é essa história do já empacotado e empurrar uma verdade absoluta pro investidor a gente tá falando aqui do mercado internacional obviamente a gente tem uma predileção por diversificar o portfólio do cliente com correlação baixa aos ativos também no internacional mas se eventualmente o cliente não nos der esse mandato não tem nenhum problema então de novo eu acho que o grande segredo dessa indústria é você tentar achar um ponto ótimo da customização e achar um ponto ótimo de você atender o cliente naquilo que ele precisa não naquilo que teoricamente a casa quer vender essa história do que a casa quer vender é o segredo pra não dar certo como a gente tem visto algumas iniciativas e transformações no modelo operacional de atendimento desse cliente a gente teve ondas de constituições de offshore pra eventualmente mandar esse investimento no exterior ao mesmo tempo nós tivemos também formatos mais acessíveis de investir em títulos estrangeiros aqui no Brasil então a gente foi mudando algumas dessas características pela própria construção do mercado ao longo do tempo uma pergunta que eu queria trazer se hoje faz sentido ainda a criação de fundos exclusivos aqui no Brasil essa é uma pergunta muito boa eu acho que existe ainda a a a nuância do cliente ter a estrutura do fundo exclusivo principalmente pra questão sucessória o que a gente tem visto hoje na gestora é uma adequação pras carteiras administradas pra os mandatos de previdência e obviamente pra estruturas dos ativos incentivados que aí entram os debêntures diversos ativos com isenção tributária que fazem muito sentido no portfólio do cliente a gente acha que essa história das incentivadas talvez seja um dos últimos freelancers que a gente veja hoje no mercado e é uma coisa que a gente se atenta muito junto com os custos da estrutura do cliente normalmente nas grandes instituições a gente vê os custos é vamos falar de uma forma super educada não convergem pro interesse do cliente a gente acaba tendo produto por tê-lo e não pelo benefício de resultado final que residuaria porque o custo acaba consumindo os benefícios sem dúvida é aquela história do o que e o porquê é o que que você tá comprando ou o porquê você tá comprando aquele produto aquele tipo de investimento isso é uma coisa que a gente se preocupa muito ali dentro da gestão então eu acho que pelo histórico dos sócios o histórico profissional e de execução do nosso time de gestão é uma coisa que a gente se atenta muito e a constituição de offshores pra encaminhar essa parcela no exterior isso hoje faz sentido faz sentido a partir de que tamanho ou não o que a gente tem de acesso a veículos o que a gente tem ganhou de acesso por soluções mais simples já resolve é o a gente olha sobre um prisma separado tá é primeiro tem alguns clientes que nos dão mandato contemplando a parte offshore outros não é a gente olha sobre um prisma separado do que que é investimento em reais e o que que é investimento em uma outra moeda é dito isso hoje pra um cliente que eventualmente não queira abrir uma estrutura internacional você pode ter exposição a ativos dolarizados aqui mesmo no Brasil ponto número um ponto número dois uma hora que o cliente se propõe a ter uma estrutura internacional a gente entra naquela história de você ter a sua pique a sua a sua estrutura jurídica pra investir lá fora ela pode ser a transparente pode ser a opaca vai depender da estrutura tributária que o cliente venha escolher mas também pode se fazer diretamente na pessoa física nós mesmos na gestora para o capital proprietário tem alguns sócios que preferem ter a exposição em dólares em ativos dominados aqui na jurisdição brasileira tem sócios que preferem externar o capital também na pessoa física ou através de uma estrutura então acho que isso tudo é muito debatido com o investidor eu acho que a boa notícia é que não tem motivo para não se internacionalizar eu acho que olhando o copo um pouco cheio eu acho que a história da reforma tributária no que tange as offshores e o capital internacional do investidor foi tão debatido que essa é uma agenda comum entre os investidores e fica o grande morte da reforma tributária foi para simplificação deixar as coisas mais claras nem sempre conseguiu o objetivo mas esperava-se justamente ter essas estruturas mais simples para facilitar muita gente quando você tem zonas cinzentas você pode errar não por má fé mas por é tão trabalhoso fazer do jeito certo que você se perde em algum momento vamos ver se com a formalização dado todo esse debate desenha-se de um jeito que todo fluxo fique mais simples investidor brasileiro cada vez mais perca o receio de ter seu investimento no exterior por não digamos por se sentir atado de alguma forma pelo desconhecimento de todo do trâmite né quanto mais simples for isso é uma trava a menos para que esse fluxo aconteça sem dúvida e é por isso que eu advogo assim como um bom médico você tem que ter um bom consultor ou um bom gestor que consiga transmitir de uma forma muito simples um conceito que para ela é relativamente complexo e que na verdade não é quando a gente olha para esse fluxo de internacionalização a gente falou bastante sobre o patamar recorrentemente alto de juros aqui no Brasil a gente está com um patamar de juros lá fora bastante interessante do ponto de vista dos rentistas trazendo sua classificação isso ajudou um pouco a abrir os olhos lá para fora que poxa agora conseguir 5% ao ano em treasury já é uma coisa que o investidor brasileiro fica menos desconfortável de tirar o seu dinheiro daqui já não é mais 5% o que já transforma aquele rentista no investidor então levando em consideração que essa clube já fechou sim é verdade isso corrobora com a minha tese que eu estou muito otimista faz muitos anos que a gente não vê prêmio de risco tanto no mercado internacional como o meu sócio o Rodrigo ele acha que no Brasil esse prêmio de risco no Brasil historicamente sempre foi muito pequeno mas eu acho que hoje está mais gordo então assim acho que a gente está vivendo um bom momento para os dois tipos de investidores sem dúvida a a a a a a a que é o o juro real americano que estava pagando 2% hoje está pagando por volta aí de 1.7 fazia acho que décadas talvez que a gente não via isso o juro nominal como você disse de 5 e hoje já está mais próximo a a a 4 baixo é há muitos anos a gente não via a nossa opinião lá na gestão é que a gente vai voltar talvez para um patamar histórico do que foi antes da grande crise de 2008 que era um juro nominal nos Estados Unidos aí ao redor de 3,5% o que aí abre uma oportunidade da do reenquadramento das carteiras dos investidores que vão ter algum prêmio de risco lá fora e aí a gente falando também de juro real 6% do Brasil também tem uma certa gordura aqui aí o os próprios fluxos de bolsa né a gente teve um um período de bolsa aqui no Brasil muito lateralizado mas exceto pelas sete magníficas lá nos Estados Unidos o S&P também foi muito lateralizado nos últimos anos foi um foi um período em que a valorização dessas das grandes empresas americanas ficou de lado também das grandes fora essas gigantescas né mas das demais então pode existir um espaço para um outro sprint aí e quando o investidor começa sua internacionalização ele costuma olhar mais para a renda fixa ou para a renda variável como é o perfil do dinheiro que esse investidor vocês acompanham indo para fora ele mantém o perfil brasileiro ou ele acaba criando ele acaba vivendo novas preferências quando se fala em internacionalização de patrimônio né Felipe é muito difícil você generalizar tá eu acho que o que acaba mais chamando atenção do investidor dado que ele não tem uma profundidade de novo isso não é um demérito no tema é o que está na moda o que esteve na moda nos últimos anos quando a gente fala no mercado internacional obviamente é o S&P agora a grande pergunta que fica é dado que a gente tem pouca previsibilidade do que vai acontecer no futuro talvez seja a nossa obrigação como gestores entender qual o ponto do ciclo a gente está agora e qual é aquela carteira ótima que a gente deveria aconselhar o investidor a implementar me parece que os valuations estão relativamente esticados em renda variável de novo se a gente não sabe qual que vai ser a nossa renda nos próximos 12 meses se você virar para um cliente e perguntar qual que vai ser a sua renda nos próximos 12 meses o problema dele não saber qual vai ser a renda é gigantesca imagina a prever qual vai ser o resultado das empresas nos próximos 10 anos muito difícil né então lembrando que parece que em termos de múltiplo o S&P está muito esticado existe um 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 prêmio de risco em ativos de renda fixa relativamente grande a gente gosta lá na et mais de high yields do que high grades nesse nesse momento mas de novo eu volto acho que é muito caso a caso e a gente precisa fazer uma análise muito diligente do mandato que o cliente está delegando para a gente naturalmente do perfil que está fazendo essa essa a gente teve uma até trouxe essa pergunta porque começando com outros participantes de mercado é parecia até que pela aderência ao perfil de risco que ia para fora era um pouquinho mais risk taker então ele começava indo por ações o que é divergente mas também tinha uma questão de restrição bonds você naturalmente acompanha mais que eu os bonds corporativos tinham fins de entrada muito mais elevados então se o bond iniciava em 100 mil dólares você quer comprar poxa 5 bonds para diversificar sua carteira de bonds falando de 500 mil dólares de mínimo isso acaba ocupando o espaço para a carteira mas hoje em dia esse problema é menor então a gente começa a ver esses atritos se desmancharem o cliente tem mais a liberdade de montar sua carteira com base no que adere ao seu perfil e menos pelas restrições de produtos de mercado eu acho que essa é uma vantagem de você estar ligado a uma gestora independente que normalmente os provedores de acesso ao mercado seja as corretoras os bancos ele vê a gestora e não o cliente final então esses fees ou tickets mínimos para você operar os bonds eles acabam sendo menores mas de novo voltando puxando aqui a sardinha para a minha brasa na agenda do independente eu acho que de novo volta na história do asset location da capacidade do teu assessor implementar a carteira a custo baixo então acho que a tua visão está correta para quem não tem aquela assessoria especializada maravilha Luiz a gente está caminhando aqui para o final queria te agradecer pela participação pelo bate-papo por trazer um pouco dessas informações aqui para a gente para a nossa audiência quero deixar também a vontade de conversar com essa nossa audiência e deixar os contatos da Ete quem quiser acompanhar vocês os conteúdos os serviços o espaço é céu obrigado Felipe obrigado por quem está nos acompanhando caso tenha algum interesse de a gente debater conversar estar próximo ajudar de alguma forma nossas redes sociais nosso site tem todas as nossas informações é sempre um privilégio a gente debater o mercado e ajudar as pessoas afinal das contas esse é um business de propósito e é por isso que a gente está nessa toada se você quiser deixar o endereço do site eventualmente algum contato seu o espaço é absolutamente se eu fique por favor à vontade porque a gente gosta de fomentar os negócios aqui então se os clientes quiserem procurar a Ete a gente já aproveita para fazer a ponte sem dúvida no atpartners.com.br tem todas as informações lá hoje o acesso é via WhatsApp entra no site que clica e já fala com a gente maravilha muito obrigado mais uma vez pela participação e naturalmente pelo seu tempo e pela divisão dos seus conhecimentos obrigado Felipe maravilha muito obrigado também a Ete Partners por ceder aquela participação do Luiz e naturalmente muito obrigado a você telespectador aqui da BMC News investidor e profissional de mercado pela sua companhia pela sua audiência o Você com Dinheiro vai ao ar de segunda a sexta sempre aqui no mesmo horário para trazer essas mentes que fazem e pensam o mercado financeiro brasileiro o espaço de papo sempre leve mas com o intuito de trazer para vocês insights para sua carteira de investimentos para seu portfólio para seu momento de vida para sua evolução pessoal e como investidor se você quiser saber um pouco mais sobre a Com Dinheiro pode visitar lá o nosso site visite www.comdinheiro.com.br e deixe também seu e-mail lá com sua dúvida sua sugestão seu feedback em contato arroba com dinheiro .com.br sempre um prazer aí tomar um café com vocês inclusive vou aproveitar aqui o fechamento desse programa para fazer um convite nessa semana a gente vai ter a realização da Exper então pessoal da XP então isso aqui não é patrocinado mas falando aqui diretamente com você telespectador do MC News se você tiver por lá um dos principais eventos sobre investimentos no mundo se você estiver por lá e queira conhecer a gente passe lá no stand da Com Dinheiro nós estaremos lá os três dias inclusive o dia que é fechado ao público mas se você for público amplo e quiser visitar a gente lá na sexta e no sábado pode contar com a nossa participação vai lá tomar um cafezinho conosco se você é profissional de mercado e estiver lá desde quinta-feira nós também estaremos lá cumprindo mais um ano ali como como expositores aí neste evento que é de fato um dos principais no mundo sobre o tema vai ser um grande prazer recebê-los tomar aí um café com vocês e conhecê-los pessoalmente lá no evento o Você Com Dinheiro de hoje vai ficando por aqui muito obrigado mais uma vez pela sua companhia e pela sua audiência e até a próxima Tchau 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 Tchau